Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais um Hash Speed Test, dessa vez aqui com o Osiris contra o Adder Se você não viu, vai estar uma playlist aí embaixo com todos os Hash Speed Test Ele desbancou os entornos, desbancou o Ant E agora é a vez do Adder, então o Osiris até agora é simplesmente o segundo carro mais rápido do jogo do GTA V E agora é a hora da gente ver se ele vai ganhar aqui da nossa Adder, galera Isso mesmo, vamos ver se ele vai ganhar da nossa Adder, se ele vai conseguir desbancar aí a Adder Que até agora seria o carro mais rápido de todos Aí você deve estar se perguntando, o Osiris é o que, Dato? É o carro da nova atualização, dinheiro sujo Então vamos lá, lembrando que o nosso circuito tem um quilômetro e meio Um pouquinho mais de um quilômetro e meio de distância É um circuito praticamente reto E nós não pegaremos saída turbinada, não pegaremos outras paradas E vamos de vamos que o show não pode parar Como você viu aqui, o Osiris saiu na frente Eu não sei se foi por algum erro novamente do nosso amigo Felipe ou conexão Mas aparentemente o Osiris aí simplesmente é realmente o carro mais rápido do jogo A Adder vem retomando ali uma velocidade Que ela tem uma velocidade final muito, mas muito foda Como vocês podem ver, já tá dando uma colada aí na peça Mas mesmo assim não vai dar, cara Não vai dar pra Adder Então em um quilômetro e meio O Osiris é simplesmente o carro mais rápido Então é a primeira parcial, é cedo pra falar Vamos jogar a segunda parcial, vamos ver a diferença total E aí a gente vai falar se tem ou não o carro mais rápido da história do GTA V Que isso seria muito foda Estava na hora de acontecer isso, certo, mano? Então esse Pegasso aqui nada mais é que uma Ferrari, né? Se eu não me engano, Pegasso são os carros da Ferrari aqui no GTA Então, ó, 32,676 contra 32,832 É uma ligeira diferença, mas é uma diferença Então é pra ser contada Eu vou agilizando tudo por aqui Já volto com vocês e é nóis Voltamos aqui, galera Com a segunda parcial agora Pra ver se esse carro aqui é consagrado O carro mais rápido da história do GTA V Então eu estou empolgadíssimo aqui Nesse Raja Speed Test de hoje Agora vamos esperar a boa vontade do Felipe Ele já deu play ali Lembrando que o canal do Felipe vai estar aí na descrição Acabei de dar um chute aqui no microfone Vamos lá então, galera Vamos lá, vamos lá Vamos contando aqui, certo? O Vilipeira já sai acelerando aí Pra não pegar a saída do tubo e nada E também não demorar um pouco pra ligar esse carro aí Essa carroça miserenta que seria esse Adder Vamos que vamos, galera Como vocês viram mais uma vez aqui O Osiris tem uma arrancada muito mais forte A arrancada desse carro é muito foda O Adder não tem uma arrancada tão boa Porém de média velocidade e final E o Adder acaba aí retomando Talvez se esse circuito fosse de 2km O Adder conseguisse aí simplesmente buscar o Osiris Mas vamos lá Então vamos lá, galera Vai faltar pouco aqui pra acabar E simplesmente a hegemonia da Adder acabar aqui, mano Vamos ver se vai rolar Se não vai, olha lá O Adder vem retomando, retomando de ponta E Osiris é o campeão, moleque É o carro mais rápido de toda a história de GTA Agora eu espero, galera Que ele seja bom pra gente dirigir ele numa corrida Eu vou testar isso à noite Certo? Eu já estou no horário do meu trabalho aqui Eu tô tipo matando o trampo Nunca vi ninguém fazer isso Já vi matar a aula Agora matar o tempo do trampo É a primeira vez Sou eu mesmo O matador de trampo Então eu vou agilizando tudo por aqui Certo, galera? O Osiris é o campeão Não deu Valeu, Felipe Valeu, todo mundo É isso Se você gostou, deixe seu like Gostou mais ainda, favorita o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos Valeu, galera Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui! Fui!